Boa noite. A Direção Nacional do Movimento para a Democracia esteve reunida hoje para avaliar os relatórios de contas e de atividades referentes a 2018, bem como analisar o modelo de escolha dos candidatos autárquicos do partido. O perfil dos candidatos e o desempenho dos atuais eleitos municipais do partido foram abordados e serão alvo de sondagem. O princípio da paridade é o outro critério que o MPD defende na composição das listas. A reunião da Cúpula do Movimento para a Democracia aconteceu hoje com pelo menos três pontos na agenda avaliação dos relatórios de contas e de atividades referentes ao ano 2018, relatórios esses aprovados nesta reunião da Direção Nacional. Antes da análise da situação política atual do país, os dirigentes do MPD debruçaram-se sobre o regulamento que estabelece um modelo de escolha dos candidatos do partido para as eleições autárquicas. É que, de acordo com a porta-voz da Direção Nacional, já é tempo de se começar a debater as autárquicas de 2020. Já é tempo, porque as eleições são em 2020, segundo semestre em princípio, então o partido trata de ter orientações e como é a Direção Nacional que aprova esse regulamento e depois vai ser aplicado pela Comissão Política Nacional e a Direção Nacional reúne-se uma vez em cada quadrimestre, ou três vezes ao ano. Era importante que fosse debatida essa questão agora. Assim, entendeu-se que o partido vai apresentar candidatos próprios em todos os conselhos do país. Os atuais eleitos municipais, particularmente os presidentes camarários, devem passar por uma avaliação de desempenho com auxílio de sondagens. O regulamento fala do presidente incumbente, o presidente que está em funções. Tendo um bom desempenho, e o MPD terá como também avaliar esse desempenho, por exemplo, com sondagens, tem informações sobre o desempenho, serão naturalmente candidatos. Mas, vai lá, as sondagens terão um peso importante, terão algo a dizer sobre o desempenho dos candidatos para saber se de facto serão os candidatos do MPD. Mas nada mais natural que um presidente de Câmara com bom desempenho seja o próximo candidato do MPD. O princípio da paridade que consta dos estatutos do partido será igualmente levado em conta na preparação das listas autárquicas. Se formos ver agora em muitas câmaras municipais ou assembleias municipais, nós temos um dos géneros com mais de 60 e o outro com menos de 40. Então, há todo o trabalho em esse sentido. E nós também, quando falamos da paridade, além de falarmos dessa porcentagem, claro que há todo o trabalho que terá de ser feito para criar condições para a participação de homens e de mulheres. Mas, numa previsão do que seria a posição do partido em relação à situação política atual, a Direção Nacional da MPD manifesta total apoio ao governo, sobretudo em matérias que têm a ver com a privatização da TSV e o processo de concessão das linhas marítimas interilhas. Obrigado. Obrigado.